Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Sabias que a madeira da ursa é usada em artesanato? Já no episódio anterior falámos deste lindo arbusto, que aparece nas zonas de montanha do Parque Natural do Montezinho. Além das bonitas flores de diversas cores, esta planta, que pode atingir um metro de altura, é linhosa e das suas raízes, a que se chama torga, pode-se fazer carvão e objetos de artesanato. Ainda existem artesãos que utilizam estas raízes para fazer bengalas para a festa dos repasses, cachimbos, colheres de pau usadas na culinária, navalhas, artigos decorativos e vedações dos campos. E tu, sabias desta utilização dada às torgas? Lands zeker geral, o négras de raízes, Sapé, hoje tenha sido esnightar minha aula, mascular totalmente ajudou a estar aqui. masense mecarem da outra strictly atendiment management, entre pinceladas e as teorias da câmera aguda, que é o mapa de raízes. Obrigado.